A agricultura também tem sido afetada pelo longo período de estiagem. A chuva do último fim de semana não foi suficiente para evitar prejuízos nas lavouras, principalmente de hortaliças. E por causa da seca, os produtos que chegam à mesa do consumidor já estão mais caros. O preço da alface, por exemplo, subiu 50%. Por isso, enquanto o tempo não muda, especialistas recomendam pesquisar antes de comprar. O céu está nublado, mas nada de vira chuva tão esperada pelos agricultores. E as hortaliças sofrem com a estiagem. As folhas demoram a crescer e algumas nem chegam a ser plantadas. Nesta propriedade em Taubaté, somente 40% da área disponível para o cultivo foi utilizada. Há 35 anos trabalhando no campo, seu Cláudio enfrenta pela segunda vez um período de seca tão grande. O reservatório de água usado para regar as plantações já está quase no fim. Muito difícil, está mais dois metros abaixo do nível. Então, está precário. E como é que você faz? Tem que fazer, tem que regular a água agora e esperar a chuva. Está ficando muita coisa sem plantar, estou deixando de plantar para poder cuidar do que eu tenho. Senão, ou eu cuido do que eu tenho, se eu plantar mais, eu vou perder tudo. Deixei de plantar um pouco de cada coisa que eu estou acostumado a plantar, estou diminuindo, só para ter o mínimo de água que eu posso irrigar. As hortaliças são orgânicas e por isso já são mais caras. E com a falta de chuva, o preço pode subir ainda mais. O agricultor não repassou o prejuízo, mas se a seca continuar, não vai ter outra saída. A conta vai sobrar mesmo para a dona de casa. Se eu faço um poço, já vou ter que acrescentar a energia, isso aí é direto, sem o custo do poço. Mas a energia, tudo que você vai estar trabalhando, vai ter que estar gastando enquanto está consumindo água também, para a energia. É por causa que eu não queria fazer o meu poço. Penso muito no futuro. Então, vamos ver se chove um pouco no fim de semana para amenizar um pouco. Seu Cláudio pode ser considerado uma exceção, já que a maioria dos produtores repassou o prejuízo para os consumidores. É só pesquisar nos supermercados e nas feiras livres para ver que o preço das hortaliças aumentou. O que mais chama a atenção é a alface, que sofreu aumento de 50%. O maço, que era vendido a R$ 1,00, agora custa R$ 1,50. O giló teve um acréscimo de 25% e é vendido a R$ 8,00 o quilo. Agora mesmo fui ver o preço do giló ali, R$ 8,00. Não dá, entendeu? Se quer comprar um quilo, não tem como. Tem que comprar menos até. Então, não dá. Caro ou barato, tem que comprar. Não tem por onde fugir. A gente tem que ter porque eu preciso da mercadoria, né? Esse que é o problema. A gente precisa. Segundo este economista, agora, mais do que nunca, é preciso pesquisar antes de comprar. Teve que diminuir a oferta dos produtos. Caiu, com isso o preço aumentou. Então, de qualquer maneira, independente disso, tem que fazer a pesquisa que a gente está vendo aqui, que existe uma diferença de preço muito grande, às vezes, de um supermercado para outro, dentro aqui do mercadão de uma banca para outra, né? Então, obviamente, que a pesquisa é fundamental, sempre também olhando a questão da qualidade. Então, às vezes, tem algum produto que pode estar muito mais barato, mas também a qualidade também está ruim, né? Então, acho que isso precisa. O consumidor está atento, a dona de casa está atento, para poder fazer uma boa compra, obviamente, com produto de qualidade e um preço melhor. A preocupação também é dos feirantes, que estão vendendo menos. É, mais ou menos, assim, né? Vende menos, né? Porque a pessoa compra mais pouco, né? Fazer uns deixos de comprar, porque ficou caro, né? Ficou tudo até caro, né? O alface, tudo sobe um pouco na banca. Então, a gente tem que diminuir também, comprar pouco, né? Para não perder muito. Acho que é muito importante o consumidor estar atento a esses produtos e, obviamente, tentar substituí-los, né? Então, você pode substituir para outros produtos que estejam preço acessível, né? E, com isso, aí você consegue, então, fazer uma cesta mais barata e, com isso, comprar mais ou até gastar em lazer, né? E outras coisas, assim, mais interessantes. É, e não são só as hortaliças que estão mais caras, não, viu? A partir de amanhã, moradores de 19 cidades aqui da região do Vale do Paraíba terão aumento na conta de luz. O reajuste de quase 22% nas tarifas foi regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e vale para cidades atendidas pela concessionária EDP Bandeirante. São elas, Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Jambeiro, Lorena, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Potim, Roseira, Santa Branca, São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté e Tremembé. É, ufa! Os termômetros não subiram muito hoje na região, não. Ficaram na casa dos 25 graus. Amanhã o frio deve aumentar, mas somente no período da manhã. Veja no mapa a previsão do tempo. A quinta-feira vai começar com temperaturas baixas, mas com a presença do sol, o clima esquenta um pouco. As temperaturas devem subir gradativamente, principalmente à tarde. Áreas de instabilidade vindas de Minas Gerais também estão previstas e podem causar pancadas de chuva e trovoadas no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Mínimas de 8 graus em Campos do Jordão, 14 em Aparecida, 15 graus em Caçapava e Cruzeiro. As máximas chegam a 25 graus em Santo Antônio do Pinhal, 26 em Taubaté e Jacareí e 27 graus em Caraguatatuba. Você viu na abertura do jornal, nós mostramos que o comércio em São José dos Campos tem uma expectativa não muito positiva em relação principalmente às contratações. Vamos agora até Taubaté, onde a repórter Renata Marangoni, ao vivo, fala com a presidente da CIT, a Associação Comercial Industrial de Taubaté, a Sandra Teixeira. Não é isso, Renata? Muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. É isso mesmo. Infelizmente, pelo jeito, esse ano o Papai Noel vai ter que fazer um regime forçado. Vamos ver como é que está a situação aqui em Taubaté. Sandra, como vão as vendas já para o fim do ano em Taubaté? Olha, em Taubaté, esse ano, nós estamos satisfeitos, apesar do decorrer do ano ter sido um ano regrado. Esse ano, as pessoas se organizaram, pagaram as contas até setembro, tranquilo. Então, conseguiram limpar o nome por causa de toda essa nova economia das indústrias. Então, eles se readministraram. A partir do momento que estão com a vida organizada, então já abusaram um pouco mais no Dia das Crianças, então já gastaram mais. A nossa expectativa era na faixa de 19, 20% de vendas no Dia das Crianças, alcançamos 18%. Isso é ótimo para nós. Significa que a tendência para o final do ano é de aquecer mais essas vendas, sim. E a partir desse momento que tivemos uma venda no Dia das Crianças aquecida, a Associação Comercial, o que ela está fazendo? Vai entrar com um caminhão de inúmeros prêmios para a cidade, para as pessoas que comprarem na cidade poderem participar também e ter chance de ganhar vários prêmios que serão sorteados através do tal Batemania. Então, sempre vai comprar no comércio, pede a raspadinha para poder se cadastrar na internet. Então, seria isso daí. E o principal que a Associação Comercial sempre fala, não esquecer que agora nós estamos com entrada de dinheiro, de parte do 13º, participação de lucro, tudo isso é dinheiro teu. Então, valorize esse dinheiro. Vai efetuar uma compra, veja se é isso mesmo que você quer, veja se foi o melhor lugar. Não compre no cartão se não tiver certeza que o valor está... se você vai ter condições de pagá-lo, para não ter perigo de dar um passo maior que a perna. O empresário quer que você compre sim, mas não quer que você dê um passo maior que a perna. E as contratações temporárias por parte do comerciante, já começaram? Tem como ter um balanço de quantas pessoas já estão trabalhando para o Natal? Isso. Já temos uma média de 300 pessoas que já foram contratadas pelo serviço temporário. E agora a tendência, até o final do ano, é na faixa de 1.200 a 1.400 pessoas. Dando um montante de 1.200 a 1.400 pessoas que serão contratadas. E de setembro para cá, quais foram as ações do comércio para aquecer as vendas? O empresário deixou de ter um lucro, ele reduziu o lucro dele nas vendas para poder fazer esse aquecimento. Facilitou mais o pagamento para a população que vai valorizar o comércio. A partir disso, também fez uma valorização total na parte do tipo de vitrine, a forma do atendimento, que isso é o nosso diferencial, o atendimento. Então, houve toda uma valorização. Isso que acabou aquecendo o comércio da cidade e a tendência é a aquecer mais ainda para o final do ano. E existe alguma ação da Associação Comercial para impulsionar as vendas, ajudar esses lojistas? Isso, é fazendo essa campanha do Talbate Mania, que seria esse caminhão com inúmeros prêmios que serão sorteados. E como que você participa? A partir do momento que você compra na loja e pede a raspadinha do Talbate Mania se cadastrar na internet. Você, com a sua pontuação, que você comprou no comércio, você escolhe o prêmio para retirar na Associação Comercial. E, além disso, também você participa dos prêmios, os demais prêmios que serão do caminhão. O comerciante também precisa se inscrever para poder fazer essa promoção para os seus clientes? Isso. O empresário, ele entra no pacote para esse Talbate Mania. Então, nós estamos tendo uma adesão muito grande dos empresários. Quem não for, estiver participando ainda, ainda existe chance para poder entrar nesse pacote de Talbate Mania, para oferecer para o seu cliente o Talbate Mania, que é um diferencial, é um agrado ao cliente. São detalhezinhos que acabam agregando valores na sua compra. Ok, obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Márcio. Obrigado a você, Renata. Boa noite. Começaram hoje as obras de prolongamento da Carvalho Pinto. O acostamento e a faixa da direita sentido interior serão interditados a partir do quilômetro 126 em Talbaté. Essa nova pista, com aproximadamente 10 quilômetros de extensão, vai ligar a rodovia até o trevo do quilômetro 5, na Oswaldo Cruz, que é a rodovia que liga Talbaté até Ubatuba, cruzando a região do Barreiro. O projeto já estava previsto no contrato de concessão assinado em junho de 2009. O objetivo é evitar que os motoristas passem pela Via Dutra em direção ao litoral norte. O entroncamento entre a Carvalho Pinto e a Dutra é considerado um gargalo viário. Recebe, em média, cerca de 16 mil veículos por dia. Imagine poder conhecer o artesanato de 15 países sem precisar viajar. Isso é possível em São José dos Campos. Até domingo, a cidade reúne artigos típicos de diversas partes do mundo. Assim, é a Expo Mundo, que também traz como atração manifestações culturais. Segundo os organizadores, são esperadas pelo menos 20 mil pessoas. Eles vêm de 10 estados brasileiros e de outros 14 países do mundo. A Expo Mundo Brasil está instalada em São José dos Campos e oferece aos visitantes uma oportunidade de conhecer várias culturas. É uma feira que traz o artesanato, a moda, a culinária de vários países e atrações culturais, como danças, danças típicas ciganas, danças, a dança do ventre. E temos também as oficinas de artesanato, de crochê, oficinas ligadas à área do artesanato. Por aqui é possível encontrar de tudo. Acessórios, móveis, artesanato e até comidas típicas. Cristiano veio do Sul para trazer essas delícias. Bom, a gente está vindo com uma linha bem completa esse ano. A gente está trazendo, além dos salames, queijos, as copas, copa alemã, a gente também está trazendo uma linha inédita no Brasil, que é a linha de alguns produtos uruguaios, como os queijos, uns salames mais italianos ainda, o doce de leite uruguaio, que é bem diferente do doce brasileiro. E para ano que vem a gente vai ter mais novidades. O Cimar é gaúcha e trouxe joias um tanto quanto diferentes. São folhas de verdade banhadas a ouro, que viram acessórios para as mulheres. Em todas as folhas tem um significado. Dizem que a folha é que te escolhe. Qual que é a mais procurada e qual que acaba sendo a mais escolhida? É o dólar, que é a fortuna. E dentre os objetos exóticos, um dos que chama mais atenção são essas luminárias vindas do Himalaia e feitas de sal. Conta para nós, por favor, como elas são feitas. Essas luminárias de sal, de cristal de sal rosa do Himalaia, elas são extraídas da raiz do Himalaia. São mais de mil metros abaixo do solo. Então o que acontece? Ela tem propriedades terapêuticas. Ela já é muito conhecida na culinária, porque chefes de cozinha, médicos, nutricionistas recomendam muito. Agora, como terapia, você aquece essa luminária, essa pedra, você utiliza como luminária. Você aquece, além de embelezar o ambiente, que é o primeiro aspecto dela, a beleza estética, além de embelezar qualquer ambiente, ela produz um efeito relaxante. Por isso muita gente usa em escritório, consultório. E o principal, é um excelente purificador de ar. Juliana veio apenas passear, mas saiu com este lindo penteado que fez no estande que representa a cultura de Goiânia. Ela fez um coque com uma bucha, fica um coque maravilhoso, lindo. Aí coloca um acessório e fica... Gostou do resultado? Vale a pena. Adorei, muito legal. Já este senhor acabou levando um chapéu. Eu gosto dos artesanatos, para apreciar o artesanato, acabei de comprar este chapéu. O chapéu é Panamá, né? Quer dizer, a palha vem do Panamá, ele é montado no Equador. Além dos objetos, a feira conta com apresentações de diferentes tipos de danças e oficinas todos os dias. Nosso público-alvo é o público eclético, todas as idades, todas as classes sociais, porque nós temos produtos de baixos valores, até produtos mais caros. Então, todos os públicos são bem-vindos aqui na ExpoMonte. No próximo bloco do Banho de Cidade, as informações do esporte. É isso mesmo, os ingressos para a final do Paulista de Vôlei, entre Taubaté e Sese, já estão completamente esgotados. E você vai ver também, Guaratinguetá perde em casa e se complica na Liga Paulista de Futsal. A hora certa para você, 7 horas e 7 minutos, voltamos em instantes. Até já.